Estamos de volta, em definitivo, com o nosso Ai Amigos Esportes. E para abrir o programa desta quinta-feira, 19 de julho de 2018, vamos ver a resenha do meio de semana, a classificação momentânea e os próximos jogos pela 13ª rodada do Brasileirão da Série A. Campeonato Brasileiro A 13ª rodada do Brasileirão da Série A começou ontem, quarta-feira à noite, com cinco partidas. No Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, o São Paulo assumiu a vice-liderança isolada e venceu fora de casa por 1x0 o líder Flamengo. No retorno do atacante Paolo Guerreiro no Mengão, quem brilhou foi o ex-jogador da Gávea, Omeia Everton, que marcou o gol da vitória do São Paulo, aos dois minutos da segunda etapa de Peixinho. Para a alegria dos nossos amigos são paulinos Armando, Xami, Simara, Itamar, Fernando, Samuel, Mônica, Sérgio e aos demais tricolores que acompanham o Ai Amigos Esportes. Resultados Já em São Paulo, na Arena Corinthians, no Itaquerão, o Corinthians recomeçou o Brasileirão com o pé direito e venceu em casa por 2x0 o Botafogo do Rio de Janeiro. O timão começou o arrasador e logo aos dois minutos de partida abriu o placar, sabe com quem? O Meia-Rei Driguinho foi muito feliz e acertou um belo chute de primeira no ninho da coruja do gol defendido pelo goleiro Jefferson. Um golaço! Depois de sofrer a pressão do Botafogo no segundo tempo, o Corinthians garantiu a vitória em casa aos 30 minutos com o artilheiro do Itaquerão, o atacante paraguaio Ângel Romero, que bateu cruzado para o gol. E quem foi o carinha do jogo? O goleiro Cássio, que retornou da Copa do Mundo, contudo, impediu o adversário de marcar 3x na segunda etapa. Fechou o gol para a alegria dos nossos amigos corintianos. Henry, Silmara, Hiroto, Paulo Stuck, Reginaldo Carvalho, Gislaine, Rafael Toduarte e aos demais corintianos que acompanham o Ai Amigos Esportes. Resultados Em Fortaleza, no Ceará, no estádio Presidente Vargas, o Ceará venceu a primeira no Brasileirão ao bater por 1x0 o Esporte, com o gol do atacante Arthur de Cabeça aos 8 minutos da segunda etapa. Resultados Em Salvador, na Bahia, no estádio Manuel Barradas, no Barradão, o Vitória também venceu por 1x0 o Paranaclube, com o gol do experiente atacante André Lima, no oportunismo, aos 34 minutos da etapa inicial. Resultados E em Porto Alegre, capital gaúcha, na Arena do Grêmio, o Grêmio controlou a partida e venceu com autoridade no segundo tempo por 2x0 o Atlético Mineiro. No retorno do Benha Douglas, longe dos gramados por 500 dias e após duas cirurgias e longo período de tratamento, o Grêmio abriu placar só aos 6 minutos da segunda etapa, com o zagueiro Bressan de cabeça. O tricolor gaúcha ampliou aos 13 minutos, com o atacante André, também de cabeça. E o Grêmio perdeu a chance de atropelar aos 26 minutos da etapa final, em cobrança de pênalti desperdiçada na trave do Meia Luan. Classificação A classificação momentânea do Brasileirão da Série A está sim, o líder é o Flamengo, 27 pontos. Em segundo lugar, coladinho no líder, o São Paulo, com 26. Em terceiro estão Atlético Mineiro e Grêmio, com 23. Em quinto, o Internacional, com 22. Em sexto, o Palmeiras, com 19, fechando aí o G6. Em sétimo lugar, estão também com 19 pontos, Corinthians e Esporte Recife. Em nono lugar, aparece o Cruzeiro, com 18, décimo é o Botafogo Carioca, com 17. Virando a página, em décimo primeiro lugar, estão Vasco da Gama e Vitória, com 15. Em décimo terceiro lugar, estão Fluminense, América Mineiro e Chapecoense, com 14. Em décimo sexto lugar, aparece o Santos, com 13. Já na zona de rebaixamento, décimo sétimo é o Bahia, com 12. Décimo oitavo, o Paraná Clube, com 10. Décimo nono, Atlético Paranense, com 9. Em vigésimo, o Ceará, com 8 pontos. Próximos jogos A décima terceira rodada do Brasileirão na Série A termina hoje, quinta-feira, 19 de julho. Às sete e meia da noite, tem duas partidas. Em Chapecó, Santa Catarina, na Arena Condá, a Chapecoense enfrenta o Bahia. E em Belo Horizonte e Minas Gerais, na Arena do Mineirão, tem clássico mineiro. O Cruzeiro encara o América. Já às oito horas da noite, tem mais dois clássicos estaduais. Em São Paulo, no Estádio Paulo Machado de Carvalho, no Pacaembu. No Clássico Paulista, o Santos enfrenta o Palmeiras. E no Rio de Janeiro, no Estádio de São Januário, na Colina. No Clássico Carioca, o Vasco da Gama encara o Fluminense. E às nove horas da noite, em Curitiba, no Paraná, na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense enfrenta o Internacional. E você, confere a resenha do meio de semana da décima terceira rodada do Brasileirão da Série A, no próximo sábado, 21 de julho, durante o iAmigos Esportes, o seu canal de esportes. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet, iamigos.com.br. Clique em Esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro.